E aí, gente fina, tudo bem com vocês, meus amores? Gente, 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 Zezé, pra quem não sabe aí, né, gente? Zezé tá fazendo um show na João Pessoa, né? E a amante foi com ele, né? Porque agora é o seguinte, ela agora tá dando no pé dele, porque agora grávida, né? Ele não vai querer respeitar ela mais ainda, né? E outra, Dani Camargo tá liberando aí a gravidade, para o PSL, ficar com Zezé aí, porque é o trabalho dela, ainda mais agora que ela tá, né? Diz que se encontra aí gestante, né? Então, Dani Camargo tá, por enquanto, deixando ela trabalhar aí, né? Mas a Dani Camargo sabe que o Zezé fica com todo tipo de mulher, não respeita ninguém mais, né? Não respeita mesmo, então, ela não tá nem aí pra isso não, viu, gente? E quem me perguntar, eu tô respondendo aqui, né? A Dani Camargo aceita isso? É, aceita porque quem vai ficar com o Zezé tem que saber que ele é assim, né? Então, pra depois não reclamar, né? Gente, o Zezé foi cantar, né? Na João Pessoa, lá, tá lá em João Pessoa e tudo, Graciela e foi. Gente, mas a Graciela tá tão mal, falei pra vocês que ela tá inchada, né? Ela chega, tá com as pés brilhando de inchado. Ela tá tão inchada, né? Quem vê assim, pensa que vai explodir, de tão inchada que está, né? Tá muito doente, muito fragilizada, tanto fisicamente, tanto mentalmente. Ela tá muito mal, passou mal lá na João Pessoa, né? E aí, gente, o Zezé teve que chamar um médico, né? O médico deu aí a pior notícia pro Zezé, né? Diz que Graciela tá com muita anemia, viu, gente? Muita anemia, muita anemia, muita anêmica, né? Nossa, ela é rica e tá com anemia, gente? Não é assim, né, gente? Ainda mais ela, né? Que cortava, né? Fazia aquele esquema rigoroso, né? De comida, que não comia isso, não comia aquilo, nem nada, né, gente? Então, nunca fez exame assim, aqueles exames, né? A pessoa corta tudo de comer e pensa que sabe de tudo, ela pensa que é ela, que é a médica, né, e tudo. Então, aí foi descoberta aí as pressas lá na João Pessoa, né? Passando mal lá, o médico descobre, né, fazendo exame que Graciela está anêmica, viu? Muita anemia. Graciela está custando aí carregar, né, essa gestação, gente? Eu não sei, não, viu? Sinceramente, não sei, não, viu? Eu acho que as pessoas aí não devem ficar aí, né? Eu acho que as pessoas têm que ir, né? Como se diz? Quem gosta dela, né, gente? Quem gosta dela aí, né? Torcer por ela aí, né? Quem gosta dela. Porque tem muita gente que gosta dela, né? Você sabe, né? As amantes. Até aqui no canal tem amante falsificada aqui, e achando, é, está aqui se fazendo de quem que gosta, né? De quem não gosta de amante, né? Eu descobri que tem umas amantes aqui se passando aí. Ai, Cláudia, você gosta do seu canal? Porque eu não gosto de amante. Eu descobri aqui, viu? Tem um punhado aqui, ó, que tá aqui participando aqui, mas é tudo amante pra passar informação, né? E aí, quando eu falo uma coisa que elas não gostam, elas se manifestam. Foi assim que eu descobri, viu? Assim que eu descobri. E tem muito mais amante aqui. Vocês não têm noção. O tanto de amante aqui que se passa aqui, né? Por seguidora do canal, que gosta do canal e tudo, mas realmente é amante. Aí, quando eu falo alguma coisa, né? Que é verdade, aí elas ficam, né? Pia da vida e vêm aqui reagir, né? Então, uma notícia pra vocês aí, uma notícia ruim, né? Ruim, ruim, ruim. Que Graciele, gente, não tem um dia que não passa mal, né? Passa mal que eu vou falar pra vocês. Ela tá no ruim. Ela tá mal e muito mal, viu, gente? Ela tá passando muito mal. Esse tipo de coisa, eles não contam, não, viu? Eles só contam vantagens. É que pegou o cachorro pra cuidar, né? Cada lugar que vai, pega um cachorro pra cuidar, pra falar que é bonzinho, pra falar que... Se você fosse tão bonzinho, Zezé, você não tinha feito o que você fez com a sua família. Você abandonou a sua família, judiou a da mulher que mais te ajudou, que é onde você tá hoje. Ela foi a principal peça nessa história aí, né? E se você fosse tão bonzinho assim, você pega cachorro pra cuidar e levar pra casa, você teria cuidado da sua família. Você teria honrado seus filhos e sua esposa. Porque a gente, quando casa, Zezé, a gente tem que honrar a família da gente. Não é assim, ai, não gosto mais, vou pegar outro, vou jogar fora. Não é assim, não. A gente tem que ter sentimento. E a pessoa que vive com a gente, as pessoas que vivem com a gente, filhos, tem sentimento também, tá? Não é assim, não, Zezé. Hoje você vim pegar cachorro pra falar que é bonzinho, eu, você não me convence, não. Você nunca me convenceu. Não é agora que você vai me convencer. Cada vez que você pega um cachorro pra cuidar, né, você não me convence. Não me convence. Porque o que você tinha, você, você, praticamente, você matou a sua família e agora você quer falar que cuida de cachorro. Praticamente, você fez o que com a sua família? Você destruiu a sua família em vida. Em vida. Você fez questão que não gostava da sua família. Não falo nem da ex, eu falo dos próprios filhos. Porque o homem, quando ama e honra os filhos, ele não larga da esposa que ele casou. Ele honra ali a calça que ele vestiu, os filhos que ele fez, o nome dele, cria os filhos, vive com a mulher calada, contentado, e segue, segue seu caminho aí, viu? Não é homem safado que fica falando mal da mulher que casou, que engravidou. Por que você não falou pra todo mundo aí que você tá onde você tá porque ela te ajudou? Fala isso, cara de pau, excomungado, ruim. Até o próximo vídeo.